12h24, a reportagem que você vai ver agora mostra um esquema de extorsão que era também composto por dois ex-policiais que se valiam do conhecimento que eles têm em várias áreas aqui, inclusive dentro do Fórum Enoque Reis para tirar proveito de pessoas desavisadas e sem informação. Reportagem na tela, destaque de polícia que você acompanha com a gente. Francisco de Almeida e Márcio Santos de Brito são ex-PMs. Eles e outros dois comparsas usavam documentos falsos como mandados de prisão e carteiras de oficial de justiça para extorquir as vítimas, a maioria estrangeira. Eles trabalhavam muito com abordagem, principalmente de estrangeiros que pudessem estar em situação irregular no país e eles, na verdade, na abordagem já praticavam roubo, levavam celulares, aliança, todos os pertences pessoais e dinheiro dessas vítimas, né? Ou exigiam dinheiro para que as vítimas não fossem encaminhadas para a Polícia Federal ou outros procedimentos. A quadrilha era investigada havia quatro meses. Francisco de Almeida também é suspeito de ter tentado matar o ex-prefeito de Coari, Antônio Mitoso, em 2012. Com a quadrilha, a polícia apreendeu armas, munição, algema, documentos falsos e documentos de veículos das vítimas. Um esquema de extorsão mediante documentação falsa, que agia exatamente a partir do conhecimento de pessoas que, segundo eles, tinham alguma vulnerabilidade. Eles se aproveitavam, Marcelo Asmar, dessas pessoas para tirar esse proveito e, literalmente, literalmente, extorquiam. Levavam carro, levavam joia, levavam tudo com dois policiais, ex-policiais envolvidos. É importante que eles também, parece que, entravam nas residências mostrando a carteira, informando que era policial, informando que era e trabalhava na justiça. E as pessoas, com receio, deixavam que eles entrassem na casa delas e eles cometiam o verdadeiro assalto. Então, é importante a pessoa ter essa noção? Essas pessoas, Marcelo Asmar, não cortando o seu comentário, tinham posse de informação privilegiada. Informação privilegiada de onde era o endereço dessas pessoas envolvidas em algum tipo de situação com a justiça. E de posse dessas informações privilegiadas, chegavam lá com documentos falsos igual esse, que aparece aí na imagem. E chegavam lá de posse desses documentos, literalmente, com uma carteira falsa de oficial de justiça, um mandado falso, que extorquiam e levavam aquilo que podiam. Uma quadrinha especializada só em medo, e receio, e trazer terror para pessoas que tinham algum tipo de ilegalidade e acabavam aí sendo submetidas a essa extorsão. Esse vídeo mostra exatamente um dos momentos em que eles estão agindo em uma casa, extorquindo-se, aproveitando dessas informações e dos documentos falsos, armas, inclusive, que estavam aí com eles, para praticar esse esquema delituoso aqui na capital amazonense. E outras informações sobre este caso, você vai acompanhar em detalhes, logo mais às 6h20, no Jornal em Tempo. Olha, você está vendo aí, nesse momento, ele chegando agora, abordando uma pessoa vítima do crime, mais outras informações, você vai acompanhar às 6h20. Fique com as imagens aí em casa, uma boa tarde, até amanhã. Amanhã a gente volta, 12h27, tenha uma ótima tarde. Fique com as imagens aí.